No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse smartphone aqui, o nosso Galaxy M62. Eu vou falar das coisas que eu gostei e das coisas que eu não gostei nele. Nós estamos aqui com o nosso Galaxy M62, então vamos já ir pra nossa análise das coisas que eu gostei e das coisas que eu não gostei. Então eu vou falar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Não esquece que quando tem promoção eu coloco lá no nosso grupo de ofertas. A gente já achou esse smartphone por R$1.700, R$1.500, então dá uma olhadinha lá no nosso grupo. E se você gosta de vídeos assim, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente sempre traz análises sinceras aqui pra vocês, então a gente se esforça bastante pra trazer essas análises e vocês ajudam bastante o canal quando se inscreve. Com relação ao que eu gostei, vamos lá então. Gostei muito da bateria dele, 7.000 mAh, vem com o carregador na caixa de 25W. Lógico, não vai carregar essas 7.000 mAh de uma hora pra outra, mas é um bom carregador, é uma boa bateria. Dura na minha utilização um dia e 13 horas, mais ou menos, quase dois dias. Se você joga, se você faz coisas pesadas, pode pegar esse aparelho porque a bateria é muito boa, gostei bastante. Gostei bastante da autonomia dele, que aí se encaixa na questão da bateria. Acho que ele traz um bom conjunto com relação a câmeras, grava 4K, não grava a 60fps, mas grava a 30fps. Talvez eu tiraria ali a câmera macro da jogada, talvez melhoraria aí um pouquinho essa câmera principal de 64 megapixels, mas é uma câmera boa, tira boas fotos. E eu gostei também do tamanho dele, eu gosto de celulares grandes, né, eu tô hoje testando o Galaxy Z Flip 3, inclusive é o smartphone que eu tô aqui fazendo o vídeo pra vocês, mas eu gostei bastante, 6.7 polegadas, uma tela bacana. A qualidade é boa, mas aí vai nos pontos agora que eu não gostei, que é, ele tem 60hz de atualização. Na minha opinião, você acostuma com 60hz, mas pra quem já pegou celulares aí top de linha, o S20 FE, o Galaxy Z Flip 3, que seja, essas 60hz você acaba anotando e também a própria, a própria qualidade da tela, né, ela é uma tela. Vou até pegar aqui na minha colinha, pra não falar errado pra vocês. Ela é uma tela Super AMOLED Plus, que poderia ser um pouco melhor, mas aí acaba trazendo esses 60hz pra nós. Algo que eu gostei muito foi o processador, que é o Exynos 9825, é um processador muito bom, roda jogos, é um processador top de linha antigo, né, de 2, 3 anos atrás, que equipava a família Note, mas assim, é bom pra jogar, vai conseguir Asphalt 9, testei, testei alguns jogos, rodou tranquilamente, é, a questão de desempenho e etc, tem 8GB de RAM, ela é interessante porque a Samsung tem até aquela memória compartilhada, né, porque ela tem 128GB, e esses 128GB pode até ajudar você, se você tiver precisando de memória RAM, mas 8GB tá tranquilo, não tive problema de travamento de aplicativo e etc, então gostei muito disso. Então esses são os pontos gerais aqui do nosso M62, as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei nele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima!